Você sabia que os rinocerontes são um dos animais mais imprevisíveis e agressivos que estão sempre prontos para atacar? Eles atacam carros, não tem medo de lutar com elefantes e leões e são ferozes com animais menores. Hoje você vai ver como eles fazem isso. Nesse episódio vou mostrar os ataques de rinoceronte mais malucos captados pela câmera e compartilhar as batalhas mais interessantes envolvendo eles. Contra o carro Todo mundo sabe que os rinocerontes são animais poderosos e enormes que podem derrubar quase tudo que estiver em seu caminho. Mas o que poucas pessoas sabem é que os sentidos dos rinocerontes não são tão bons. Eles têm uma visão ruim, enxergam mal à distância, então costumam atacar carros, confundindo-os com inimigos. Esse vídeo nos mostra que foi exatamente isso que aconteceu. Numa reserva natural sul-africana, um rinoceronte atacou um carro que transportava turistas. Percebem?